Pois é, pessoal, a privatização da Copel, a companhia elétrica lá do Paraná, passou na Câmara dos Deputados de lá. Ou seja, agora só falta o Tribunal de Contas aprovar a forma e já pode ser privatizada. Olha que maravilha! Temos que nos acostumar agora a outras privatizações que não vão sair, infelizmente. Essa notícia foi sugerida por Yuri Kirihata, Arapiraca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a Copel é uma empresa estatal e estadual, pertence ao governo do Paraná. Então, nesse caso, o Lula não pode meter o bedelho dele. A resposta toda é ali dentre o governador do Paraná e os deputados lá do Paraná. E já foi aprovada pela Câmara. Ainda falta agora a aprovação pelo TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado. E, havendo essa aprovação, ela deve ser privatizada mais ou menos no modelo da Eletrobras. Ou seja, as ações serão pulverizadas e vão ser vendidas na Bolsa. E, com isso, o governo deve receber uma boa grana e deixar de ter controle absoluto sobre a empresa. A empresa vai, então, ter o seu conselho administrativo, que vai ser... O governo vai continuar tendo uma parte dela, mas não vai ser mais o mandante completo lá, o diretor principal da empresa. Como eu já falei para vocês, eu acho que isso é sempre positivo, privatização sempre é bom. Muita gente fala assim, ah, não adianta nada privatizar se vai ficar tudo concentrado, com monopólio e coisa e tal. E eu já expliquei para vocês que, sim, adianta privatizar. Só privatizar já é bom, porque você já tira os cabide de emprego que tem lá dentro, as ineficiências que tem dentro da empresa, já faz um choque de administração na empresa, que faz com que ela preste um serviço melhor para a sociedade, mesmo sendo uma empresa monopolista. É lógico, eu concordo, você privatizar e abrir o mercado, garantir a concorrência com outras empresas, é sempre melhor ainda, é mais melhor ainda de bom, entendeu? Mas só privatizar já é uma coisa muito positiva para uma empresa estatal. E eu vejo muita gente falando assim, ah, mas olha a telefonia. Caramba, vocês estão malucos? A telefonia teve um salto de qualidade aqui no Brasil enorme depois que foi privatizada. Ah, é uma bosta hoje? É uma bosta, mas meu amigo antes era muito, mas muito pior, cara. Antes o telefone valia 4 mil reais, sabe aquele chip que você vai ali na rua e compra por 5 reais um chip de celular? Pois é, custava 4 mil reais antes da privatização aquele negócio. E era um inferno para você conseguir, era tudo burocrático, tinha caso de rua que dava defeito cabo, levava meses para a empresa ir lá e consertar o cabo e voltar a ter telefone na rua. Enfim, é um inferno completo essa história justamente porque era estatal, era um monopólio estatal, você tinha uma empresa em cada estado, no Rio era Telérg, São Paulo era Telespe, e assim ia para todos os estados, né? Minas Gerais era Telemig, enfim, você tinha essas estatais de telefonia, e era um inferno completo, cara, era muito ruim, muito pior do que é hoje. A telefonia no Brasil ainda é ruim? É, mas cara, é muito melhor do que já foi no passado, não tem nem comparação. E aí que justamente eu falo, você só privatizar já é bom, né? E ainda mais na área de energia, por quê? Porque na área de energia você tem o planejamento para o mercado livre, né? Eu tenho explicado isso para vocês aqui já há algum tempo, é uma coisa excelente que vai permitir que qualquer um compre energia de qualquer empresa geradora aqui no Brasil. Isso já é a realidade na maior parte do mundo, tá gente? Aqui no Brasil é que a gente está meio atrasado mesmo. Mas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro eu sou obrigado a comprar energia da Light, que é uma empresa que eu considero a minha inimiga pessoal, eu quero destruir a Light se eu puder um dia. Mas certamente eu não vou comprar mais energia da Light, nem que seja mais caro eu comprar de outro lugar, não me importa. Enfim, hoje eu sou obrigado, aliás, em todo o Brasil é assim, né? Pessoas, contribuintes ou pessoas que têm casa, residência. Para o mercado de alta tensão de grandes indústrias, já existe esse mercado livre de energia, você já pode comprar a energia de qualquer produtor que venda aquela energia, né? Aí muita gente fala assim, Ah, não, mas não vale a pena isso, porque como é que você vai fazer para transmitir a energia entre o produtor de energia, né? Quem gera energia e quem consome, coisa e tal. Aí a resposta é muito simples, né? Você tem o aluguel da rede de distribuição. Aqui no Rio de Janeiro, a rede de distribuição é da Light, então o que chega lá, vamos supor se eu comprar de uma empresa de Minas Gerais a energia, a energia vai chegar aqui pelos postes da Light, então eu tenho que pagar, na verdade, a empresa de quem eu compro energia, ela paga uma taxa para a Light, que é tipo o aluguel da rede da Light, né? Mas a energia vem de lá. Então, acaba você tendo a opção de comprar, porque na verdade a questão da manutenção da rede é uma fração do custo total, uma fração, é até uma fração significativa, mas não é a maior fração, não é a maior parte do custo, a maior parte do custo é sim a própria energia, né? Então fica muito mais barato, você pode escolher qual que está oferecendo energia mais barato. A Coppel sendo privatizada já vai ficar muito mais fácil de entrar nesse mercado livre de energia e das pessoas poderem comprar energia de onde quiserem, né? Tomara que isso continue funcionando. A previsão do pessoal lá do governo, no governo Bolsonaro, era que em 2024 iriam todos os consumidores industriais, já seriam contemplados pelo mercado livre de energia, porque hoje só grandes indústrias, o pessoal que é muito grande mesmo, já é contemplado hoje. A partir de 2024, qualquer indústria seria contemplada e a partir de 2028, seriam os consumidores residenciais, né? Infelizmente, o grande problema é esse. Agora, com a volta dos socialistas ao poder aqui no Brasil, a gente não sabe se isso vai seguir adiante, se vão bloquear esse tipo de coisa. Infelizmente, pode ser que isso pare, porque para pra pensar, basta o cara da Light virar pro Lula e falar ó, Lula, eu te dou tantos reais aqui, tantos mil reais aqui, pra você não avançar com essa lei, pra você parar isso daí, né? O Lula é corrupto, aceita dinheiro mesmo, então pronto, vai parar a lei pra ganhar o dinheirinho da Light lá. A gente sabe como é que funciona isso. Não precisa nem fazer, ele não precisa fazer nada assim, direto não, entendeu? Ele para o processo lá, de alguma forma, bota alguém lá que seja contra o processo, pro processo não andar, e o dinheiro fica uma doação política da Light pro PT ou alguma coisa assim. pronto, não tem nada de errado, tudo certinho. Infelizmente, esse é o caminho que a gente deve seguir, né? Mas eu espero que não, quem sabe isso continua andando, a gente chegue no mercado de energia livre em algum momento, né? Porque no governo Lula mesmo, eles já falaram que vão barrar privatização pra caramba, pelo menos cinco privatizações, Correios, Dataprev, Porto de Santos, ativos da Petrobras, e falaram mais, ah, os aeroportos aqui do Rio, o Santos Dumont e o Galeão queriam ser licitados agora, o Lula falou que não vai, não, porque é só empresas que devem ser vendidas, só se a empresa não for estratégica e tiver dando prejuízo, né? Ou seja, o que ele quer dizer com isso? É que empresas que não tenha pelegada dele lá, não tenha os corruptos dele lá dentro, aí ele vai vender porque não tem vantagem nenhuma ficar com essa empresa. Empresa vai pro PT o quanto de corrupto que ela tem dentro pra gerar dinheiro pro partido, né? Infelizmente, é isso daí, né? Ele falou também Banco do Brasil, Caixa e BNDES. Mas a verdade é que Banco do Brasil, Caixa e BNDES, assim, havia até alguma discussão sobre privatização, mas não havia nada concreto, né? A Petrobras, também não tinha nada concreto, né? A Petrobras vendeu várias refinarias, mas a empresa em si havia apenas discussão sobre a privatização mais adiante. E o Porto de Santos já estava pronta, a privatização foi parada, Correios também estava avançada a privatização, mas não é fácil isso, né? É sempre uma complicação. Correios, cara, Correios é o maior esquema de pechada de político que tem no Brasil. É muito encostado amigo de deputado, ex-mulher de deputado. Cara, Correios é um nojo de parentada de político. Não estou dizendo que só tenha isso, não. É lógico, tem gente que trabalha nos Correios também, mas, meu amigo, aquilo ali chega a feder quando você passa na frente. Enfim, aí, mais do que isso, olha só, a equipe de transição conseguiu barrar as privatizações do Porto de Santos, Dataprev e Correios que estariam preparadas, que poderiam já sair agora. Eu acho que Correios e Porto de... Correios e Dataprev ainda não estavam a ponto de fazer a privatização. Mas o Porto de Santos já estava tudo pronto. O pessoal esperava que fosse feita ainda esse ano a privatização do Porto de Santos. Inclusive, mais do que isso, os aeroportos do Rio de Janeiro, o aeroporto Santos Dumont e Galeão. Deveria ser feito ainda esse ano a privatização. Mas o que eles fizeram? A equipe de transição acionou o Tribunal de Contas da União. E aí, esse é o problema. Esse pessoal tem um monte de gente nesses postos lá do TCU, do TCE. É aquela corruptalhada toda lá de Brasília. E daí pararam os processos de privatização porque o Lula não quer. E daí não vai conseguir privatizar, por exemplo, o Porto de Santos. Certamente o pessoal da CUT está festejando. Vai ter mais um monte de peixada lá, de encostado da CUT lá no Porto de Santos. Fazer o quê, né? É, meu amigo, vamos trabalhar porque a gente precisa trabalhar para pagar essa pelegada toda, esse monte de peixe de político que tem nessas estatais. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado.